Gente, é dia de dar muitas risadas na guerra mais divertida da TV. Quem vai ganhar, hein? Meninos ou meninas? Tem a Lecha também. Nossa, se divertiu muito na Mira das Divas e participou de muito mais, hein? Chega mais nesse domingo, às seis e meia da tarde, aqui na RedeTV. Tchau.